Pessoal, o meu repórter é você, é o quadro de parceria com você. Gente, eu adorei essa ideia. Essa coisa que o pessoal da produção fez pra mim. Meu repórter é você. E hoje, quem mandou um recado especial aqui em casa foi o nosso músico, Rodolfo Machado. Ele esteve aqui na sexta-feira, lembram? Agora, ele foi o meu repórter e mostrou pra gente o novo órgão que o Santuário Basílica do Pai Eterno recebeu. Vamos ver? Oi, Cláudia. Então, você tinha pedido pra eu ser o seu repórter hoje. Olha, torcendo, viu? Acabamos de montar aqui o órgão. Olha aqui que lindão. Olha aqui que belezura. Esse aqui é um presente dos devotos, do Divino Pai Eterno e dos devotos. Olha o Ed ali, nosso companheiro da TV. Então, gente, olha. Vou tocar um pouquinho daqui pra vocês poderem ver como é que funciona. Esse tecladão, esse órgão lindão aqui pra vocês conhecerem um pouquinho do som. Vamos lá. Vou fazer um outro vídeo aqui pra vocês poderem ver. E aí 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 Obrigada, Rodolfo. Que lindo, gente E aí E aí